A situação da saúde e do Serviço Nacional de Saúde vai-se degradando a olhos vistos. As emergências estão fechadas, o acesso à saúde é dificultado e é dificultado porque temos um serviço público que é apenas suportado por profissionais que fazem horas extraordinárias muito para além do limite legal. Fazem dois, três, quatro meses de horas extraordinárias por ano e estão esgotados. E o que dizem ao Governo é que para que o Serviço Nacional de Saúde possa atender os utentes com qualidade é preciso atrair mais profissionais e fixar mais profissionais no SNS. Isso é uma forma de o fazer, reduzir horas extraordinárias, aumentar o salário base dos profissionais de saúde. O Governo sabe disto e em vez de ir ao encontro dos profissionais de saúde que querem resolver o problema do SNS, tem vindo a prolongar estas negociações desnecessariamente. Tem vindo até mesmo a empatar estas negociações, não pondo por escrito o que vai dizendo oralmente, recuando nos compromissos que assume nas reuniões sem chegar a uma conclusão. E neste momento a incapacidade do Governo para chegar a um acordo com os médicos está a traduzir-se na verdade a um convite para que os médicos saiam do SNS. Há hoje muitos profissionais, muitos jovens que aguentam o SNS com o número de horas extraordinárias que fazem e a quem o Governo só é capaz de dizer que vão ter que continuar a trabalhar quatro meses de horas extraordinárias para o resto da sua vida. Estes médicos, estes profissionais, estes profissionais estão a olhar para o Governo e estão a olhar para estas negociações. E ao não negociar ou não encontrar uma solução, o que o Governo está a fazer é convidá-los a sair do SNS e em muitos casos a sair mesmo do país. E nós não podemos aceitar isso, porque essa é a maior desistência que podemos fazer, é a maior desistência que o Governo pode fazer em relação ao Serviço Nacional de Saúde, que é uma condição da nossa democracia.